Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no calor Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Meu coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Amém